A adrenalina tá no sangue, no pump de hipotenar E a gente pega as quadrada e pede a benção pro pai Amém A carcaça tá em dia na cola As mais gata mais se me desafia Tu toma a cotovelada Vem, olha de Vick, assassino, nós foi teletransportado É só tu duvidar que o John te educa de mutiaco É tipo uma aberração, nervoso no asfalto Você fica assustado com os cortes do camarão Eu encostei na balada, você desesperou Foi tipo do filme, Aliveço Predador A adrenalina tá no sangue, no pump de hipotenar E a gente pega as quadrada e pede a benção pro pai 6.2 aspirado, 600, cavalo na tração KM no parabrisa, arranca o asfalto do chão Avalanche o retorno, renascendo da Cisaz Nocautei o diretor da faculdade da vida Perdi sangue a vida inteira, barra e pai de Camaro Foi corre calculado, celebro milionário Avançado, destacado, tá ligado Se demore na pista, meu parceiro é vapo V8 dimensionado, ranquei os abafadou O volume dos berros é do tamanho da minha dor Meu carro antissocial, tipo eu na balada A gente vai no mano a mano Na porrada ou no racha Vem, academia todo dia Tô comendo demais DNA de cavalo, equivalente a 3 rapaz Só mano trembolizado Cerando o supino A gente tá dobrando o saco De 200 quilos a minha coroa me adestrou Aí eu vou falar pra tu Mas se tu abusar Nós invoca os pitbull É negativo, é RH híbrido Da criação Nós tem sangue de ET Faz rabisco no porão A gente pega nas quadradas E pede a benção pro pai Oito cilindros batendo Se tornou seu pesadelo Nas curvas do peitoral Te consome o dia inteiro Vem, tu já sabe quem manda Faz o asfalto gemer Ela quer o lobo mau Que faz ela se tremer Você não tá se controlando Você não acredita Aqui o mutante de carreta pra rapar Que você se excita Tem uísque, tem tequila Tem DJ, chama as gata Dá quebrada, avisa logo que eu cheguei Nós mete fuga com a morena Que é capa de revista Sem cheque Nós paga a vista Nós paga, nós paga Nós paga a vista Nós paga a vista Consumista Narcisista Sadomasoquista A ver Eu estou Absolutisista Vem Eu e Vem 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 No Vem Vem Transcrição e Legendas Pedro Negri